O presidente de Angola, João Lourenço, exortou esta segunda-feira em Lisboa, Portugal, para a necessidade do desenvolvimento de ações urgentes para reduzir a poluição dos mares. Ao discursar na segunda Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos, afirmou que estes oceanos constituem a maior biosfera do planeta e a elas estão associados um conjunto de benefícios para a humanidade. Estamos diante de mais uma oportunidade de analisarmos tudo o que fizemos para garantir o cumprimento das metas definidas pelas Nações Unidas em termos da redução da poluição marinha, da proteção dos ecossistemas marinhos e costeiros, da redução da acidificação dos mares, do fim da pesca excessiva e da pesca ilegal. Defendeu, por isso, a salvaguarda dos oceanos, a fim de assegurar melhor qualidade de vida às futuras gerações. Os oceanos constituem a maior biosfera do planeta e a eles estão associados um conjunto de benefícios para a humanidade, os quais devemos salvaguardar para que as gerações do futuro tenham uma qualidade de vida melhor. O triste cenário que hoje constatamos impede-nos a agir com a máxima urgência por forma a encontrarmos soluções que invertam a atual tendência de poluição dos mares e oceanos e de exploração de regrada de recursos marinhos. Na conferência, que vai decorrer até o dia 1 de julho, as lideranças mundiais vão discutir a maneira de conservar e utilizar de forma sustentada os oceanos, os mares e os recursos marinhos para um desenvolvimento que não prejudica o ambiente, a natureza e o planeta. Legenda Adriana Zanotto